A ideia é que todo mundo fale um pouco das suas percepções. O tema hoje é, mais uma vez, o AI-5 Digital, o projeto do Azeredo. E é importante que hoje a gente tenha aqui várias figuras, como o Caribe, o Trenas, o Vivarela. E a gente vai estar, então, passando o microfone para que as pessoas conhecem as suas falas. Queria também dar boa noite à deputada Edmendina, à deputada Paulo Pimenta. E é isso, vamos começar então mais o Mega Não. Então, seguindo aqui uma orientação do Caribe, a gente queria fazer então um convite para que os parlamentares aqui presentes dessem abertura ao nosso debate. A nossa, na verdade, roda de prosa. A deputada quiser começar a falar, ou o deputado Paulo Pimenta. O deputado disse que veio para ouvir. Então, vamos passar a palavra aqui para o Paulo Renato. Caribe? Por favor. Pode ser. É isso aí. Invertemos aqui o plenário, não é? Está ótimo. Bom, senhores, a necessidade faz ocasião, não é verdade? A gente percebeu aí que houve um movimento suspeito de uns ataques para lá de esquisitos e mal explicados e que conjugaram com os astros do azeredo e ele falou, temos que aprovar esse projeto. A internet não pode mais ser uma terra sem lei. E aí, é um fato que sensibilizou as pessoas, porque as pessoas se preocuparam com o que aconteceu no ataque, mas muitos entenderam a questão, que na verdade os ataques foram ínfimos, foram ataques poucos, foram ataques de DOS, e um pouco além da rotina usual, como já explicou bastantes vezes o Amazônia, o presidente do Certo. Então, o que houve de diferente nesses ataques? Foi um ataque midiático. Essa é a verdade da questão. Foi mais um ataque midiático, criando uma percepção, manipulando as percepções, e que deram essa aura que nós sentimos aí de que o Brasil estava sofrendo uma onda de ataques. Falaram até em sair da guerra. Os ataques, tecnicamente falando, eu sou o defensor ferrinho da tese de que os ataques foram plantados ou fabricados. Não quero dizer também que os caras que fizeram os ataques eram pessoas contratadas, mas eu digo que a mentoria dos ataques, sim, uma orientação, tanto no exterior como no Brasil, se você observar bem, um ataque começou, do Lucec, começou aos Estados Unidos, 20 dias antes do encontro do G8, o EG8 fórum que aconteceu na Europa, onde foram discutidas algumas questões de segurança de rede e tal. Estava lá o ídolo do Azeri, do Sarkozy, que foi quem convocou o EG8. Então, esses ataques, coincidentemente, foram extremamente providenciais. E aí, eis que surge o Lucec Brasil, que é um cara que tinha um perfil anterior, o perfil anterior era Joey Madureira, mas o cara usou o nome do Joey Madureira, e a gente descobriu isso, que o perfil do Twitter do Lucec Brasil é um perfil que já existe desde 2009. Algumas pessoas dizem que esse cara é tipo um mercenário digital e faz trabalho sujo. Bom, isso não importa. O que importa é que os ataques foram inóveis e acabaram não concretizando os objetivos que eram de ter votado o projeto do Azeri no dia 26 na Comissão de Ciência e Tecnologia. Isso devemos, principalmente, às ações dos parlamentares, e aqui a deputada Mentira que fezemos, meus parabéns, eu queria agradecer.